Eu precisei trabalhar muito minha ansiedade também, porque eu sou um cara hiperativo, eu não consigo ficar parado todo o tempo, eu tô aqui. Então, quando eu pilho muito na ideia de fazer alguma coisa, mexe muito com a minha cabeça. Então, eu fui trabalhando isso com o tempo, fui encontrando meu gatilho, eu descobri que eu escuto a Axé antes de fazer uma swingueira, um pagodão baiano, dá uma animada e eu consigo ficar mais tranquilo, escuto o MC Juninho, os caras que fazem uns pagodão gospel aí, tá ligado? Ah, tem tudo isso gospel também? Tem tudo gospel, mano. É mesmo? Tem funk gospel? Tem funk gospel. Mentira. É ruim, tem uns bons saindo agora. Qual que é funk gospel? Ah, mano... Você sabe a letra de algum? Cara, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, tem o Creu gospel. Creu gospel? É, no lugar do Creu é céu. Ah, mentira. Mentira, é mentira. Aí põe aí depois... Mentira, é mesmo? É, tem um Creu. Esse é mais velho. Saiu uns novo agora, não sei a letra, mano, mas tá vindo um pessoal legal, mano. Tá vindo um pessoal legal. Sabe o que tem gospel, que é muito bom? Ah. Trap, mano. É mesmo? A galera do trap. Inclusive, eu vou começar a fazer trap. Já fiz, já tenho música gravada. Futuramente, vou aparecer com uns traps aí também, mano. Ah, que loucura, assim, no sentido... Não loucura de... Pô, que... Mas que loucura no sentido de... Que abertura que tá tendo, né? Sim, sim, sim. Antes, você não... Ou você, acho que provavelmente é o terceiro humorista gospel que eu trago aqui. E a maioria teve caso, você sabe disso, de humorista ser convidado a se retirar da igreja porque fazia piada. Sim. Né? E o... É, um a gente sabe quem é, né? Um assim doiano aí que roda no manto. Mas a gente não pode falar quem é porque a gente não quer expor as pessoas aqui, né? E hoje você vê que a igreja tá tendo uma abertura que eu acho que é importante. Porque a ideia é trazer a pessoa pra dentro. Então, muitas vezes, a pessoa gostar de alguma coisa fazia a própria igreja afastar ela dali, né? Então, tipo, gostar de trap. É uma parada muito louca, mano. Gostar de funk, tá ligado? É inimaginável você imaginar... É inimaginável você imaginar... É inimaginável pensar que uma funkeira que tem um monte de música aí vai... E agora ela pode fazer isso dentro da igreja. Não precisa sair mais dali. E ela tem, lógico, não é bagunçado também, né? Sair falando nas coisas que falam no normal. Ah, mas tem, tem. Você puxa aí, Mandelão Gospel. Mandelão Gospel. Mandelão Gospel. Vai embrasar no Mandelão Gospel. Isso aí eu não conheço. Você não pode adorar Jesus rebolando a raba que ele não recebe essa adoração. Ah, não recebe? Não recebe. Porque a adoração, se você for ler a Bíblia a fundo, a adoração, ela chega nos céus como o cheiro, né? O cheiro. Então, a sua adoração, ela tem que ter um cheiro agradável aos narizes de Jesus. Se você adorar a carraba, vai chegar um cheiro ruim, não pode ir. Vai chegar um cheiro embaçado. Tem muita gente que ainda fala pra você, fala, ah, você não pode fazer isso, porque você não pode brincar com a palavra de Deus. Ah, tem, mano. Porque, nossa, era uma das mensagens que eu mais recebia quando eu produzi os shows. Ela falou, nossa, é horrível, tá brincando com a palavra de Deus, com Deus não se brinca, com não sei o quê. Como que é pra receber esse... Cara... Que é um exército mesmo, nunca é uma pessoa que fala... Tipo, é uma galera que eles puxam pra fazer isso. Hoje em dia, eu falo pra você, hoje em dia as igrejas que nos convidam pra fazer os eventos, geralmente são as igrejas mais abertas, assim, cara, ó, chega aqui, fica à vontade, já conheço o seu trabalho e vou confiar em você. Se você falar alguma besteira, os caras não te chamam mais, né, nunca voltei em alguma igreja que me chamou. Então, provavelmente, ele tá falando muita bosta. O sucesso tá batendo na porta aí. Brincadeira, mano. Mas, então, o que que acontece? Tem igreja que você chega... Comigo já aconteceu duas vezes, de chegar e eles te darem uma lista de restrição do que pode e do que não pode falar. Inclusive, teve uma vez, mano, que eu cheguei em uma igreja que era da mesma denominação que eu congregava, e tinha 30 pessoas na porta da igreja querendo impedir que eu entrasse, mano. Caramba. Tipo, os caras, não, não vai acontecer o evento aqui, a igreja não é lugar de palhaço, a gente não tá de acordo com isso, que não sei o que e tal, aí o líder me chamou, deu uma listinha de restrição, aí eu falei, mano, nem vou fazer stand-up. O que que eu fiz? O cara tem algumas partes da Bíblia, né, de alguns sermãozinhos que eu tinha montado lá e misturei com algumas histórias cômicas na minha vida e fiz uma pregação engraçada. Foi bem legal, o evento aconteceu e tudo, mas eu fiquei bem tenso, mano. Tinha uma piada que eu fazia, eu parei de fazer porque pediram pra eu parar. Acho que eu vou falar, se eu quiser. Não, aqui eu vou contar. Aqui é de boa. Eu não acho essa piada pesada, tá? Mas dependendo da igreja, o pessoal vai achar. E eu fiz em uma das assembleias do Silas Malafaia. Salve pra galera, né? Salve pra galera da DVEC. Mas a galera, mano, entrou bem a piada, o pessoal riu. É uma pessoa boa, é sempre uma pessoa ali que encana, né? Foi os caras que chegaram em mim, né? O Maurinho na época que me produzia, né, mano? Essa piada foi meio... Ah, Gostinho Carrado. Igualzinho. Pessoal, puxa no Instagram aí, Maurinho Divulga. Igualzinho, igualzinho, Agostinho Carrado. Arroba, Maurinho Divulga. Igualzinho. E foi assim, eu contei a história do dia que minha mãe se converteu, né? Quando ela se converteu, tudo lá em casa virou do diabo. Aí ela chegou, tipo, eu tava jogando videogame, mano. Ela desligou os fios, pegou o videogame, catou as fitas de jogo de lutinha. Começou a jogar tudo no lixo, doar as coisas. Fitinha do... Fita cassete do Monstros S.A., mano. De um dia pro outro, isso? De um dia pro outro, tipo, tudo era do diabo. Tudo era do diabo. Aí eu, mãe, o que que tá acontecendo? Eu, criança, mano. O que que tá acontecendo? Não, porque essas coisas é do diabo. Eu falei, isso, é do diabo, é do diabo. Eu falei, então eu vou servir o diabo, as coisas legais dele. Nossa. Falou isso dentro da igreja? Caramba. Por que será que não volta, né? Eu acabei com a minha carreira nessa piada. Depois disso, eu nunca mais voltei na ADVec, pessoal da ADVec. O pessoal da ADVec, ele já não faz mais essa piada. Agora ele faz piada com o Pastor Calboy. Você tem piada do Pastor Calboy também? Não, mano. Ele é apóstolo. Isso aí era o Rodrigo Fernandes. Fui lá, fui lá na TV dele esses dias lá. Nossa, na TV do Pastor Calboy. Fui, fui, fui lá. Participei de um programa, fiz stand-up lá, inclusive. O pessoal foi muito, muito legal comigo lá. Não, a pessoa é legal. Foi topzera. Eu acho ele engraçado, cara. Ele é engraçado. Ele é, mano. Ele é gente boa. E ele é humildão, mano. Ele é humildão, gente boa pra caramba. Somos nós aqui, que estamos pobres. É assim, se for falar de conta bancária, realmente, né? A gente tá abaixo da humildade. Agora, eu tô brincando, mano. Eu cheguei a voltar na ADVEC. Eu fui em duas ADVECs depois dessa piada. Mas não muitas, né? Então, agora eu tenho mais essa piada. Pode chamar essa aí. Duas, mas o pessoal aí quiser chamar, eu não faço mais essa piada, tá bom? Eu sou de Deus. Essa foi a piada que você mais errou, assim? Tem uma piada que você fez e fala, nossa, eu errei nessa, cara. Cara. Não devia ter feito essa piada. Porque eu mandei mal mesmo. É, tipo, nesse sentido, assim, às vezes até a piada entrou, ou a piada não entrou, mas, tipo, ofendeu de um jeito. Falei, mano, não precisava, cara. Cara, ofendeu a minha esposa. Sua esposa? É. Foi assim, a galera riu, a piada entrou, mas, mano, não entrou em casa, tá ligado? Foi bem tenso, assim. Ela ficou mesmo de cara virada pra mim. Porque eu vim na empolgação de fazer uns textos sobre vida de casado, né? A gente tinha acabado de casar, falando sobre ela e tal. E aí eu falei da primeira vez que ela tinha peidado na minha frente. Eu falei, não, mano, foi um peido tão alto. Ela sentada no vaso foi tão alto, mas tão alto que tremeu a tampa da caixa d'água. Tipo assim, mano, a galera rachou o bico. Porque provoca uma imagem bem deturpada na cabeça de quem ouve essa piada, né? É bem exagerada, legal, cara. E, mano, todo mundo riu. Só que de cima eu olhei pra ela sentada na primeira fileira ali e ela já com a carinha fechada, né? Já, é um mês de greve aí. Da galera falar assim, mano, esse moleque cometeu uma blasfêmia agora. Deus não vai perdoar ele, não. Graças a Deus. Porque meu pai é pastor também, eu mostro pra ele antes e tal. Dá, dá. É todo um filtro.